O torcedor merecia essa festa, infelizmente a gente não conseguiu os gols, mas a gente sabia que um jogo como esse às vezes não é legal você fazer. A intenção mesmo, o ideal seria a gente decidir o título aqui do lado do nosso torcedor, mas foi um presente que a gente procurou dar para o torcedor. A gente já tinha planejado entrar de férias na segunda-feira depois do jogo do River e o presidente me pediu para que fizesse esse jogo e pudesse participar junto com o nosso torcedor esse título que foi muito importante para todos. Eu acho que merecido, porque o torcedor do Botafogo esteve conosco em todos os momentos. Eu acho que nada mais justo do que a gente encerrar essa participação com esse título maravilhoso que foi para o Botafogo do lado do nosso torcedor. É campeão, é campeão, é campeão! Ainda bem que os caras me pararam ali, já ia pegar a beleza! Porra, você viu? Vocês estavam sabendo disso aí, né? Você armou, você também! Porque você me pegou primeiro aqui, me fecharam. Porra, agulha gelada, velho! O culpado é o Sidney, velho! Não tenha dúvida disso. É o que eu disse antes, né? Um grupo maravilhoso e a gente sabia que era um momento ímpar para todos. A gente precisava conquistar o acesso e de presente a gente ganhou o título. Então, eu fico muito contente por esse grupo ter demonstrado essa união, essa força, essa competência, né? De ter aceitado muito bem o trabalho da comissão técnica, de ter entendido de que maneira a gente precisava para poder conquistar esse acesso e esse título. E o que eu tenho a dizer é agradecimento só. Eu não tenho outra palavra a não ser agradecer esse grupo aí que teve conosco até esse momento. Agradecer o banho gelado também. Rapaz, estava gelado. Mas já me pegaram três vezes, cara. Esses caras aí, eu vou dar o troco, você vai ver. É uma por acesso, a outra pelo caneca, a outra pelo jogo festival. É, rapaz. Ainda bem que só teve dois. Sim, eu tenho um contrato até o final do Campeonato Paulista. Tenho interesse de permanecer até o final do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso eu já demonstrei o interesse para a direção do Botafogo. O planejamento já está sendo feito para esse início já de Campeonato Paulista. A gente sabe das necessidades que nós temos aqui porque é uma outra competição. Então a gente tem que manter o pé no chão. Sabe que tem muita coisa para acontecer. Valorizar muito esse grupo que conquistou esse acesso. Porque foi um grupo que se uniu, um grupo competente, um grupo qualificado. Nós tivemos vários problemas, mas a gente utilizou a maioria desse grupo em todos os jogos. E eles cumpriram com a obrigação de representar uma camisa tão forte como é a do Botafogo. Então eu fico muito feliz e gratificado de estar comandando esse grupo. E a expectativa é de que esse planejamento se inicie o quanto antes. O pessoal vai sair de férias, mas agora a gente vai começar a trabalhar porque é o mais importante. Já tem nomes certos para 2016? Você já sabe em quais posições você precisa mais de reforços? Sim, esses nomes aí são importantes. A gente não falou de nome nenhum ainda, mesmo porque a gente sabe como é que funciona. Quando você começa a anunciar nomes, a gente acaba perdendo a preferência de tê-los. Então a gente vai procurar fazer esse planejamento em cima daquilo que a gente quer. A gente já tem uma ideia do que é necessário para reforçar esse grupo. E a gente já está trabalhando em cima disso. Então eu espero que esse planejamento possa ser executado com o mesmo sucesso que nós tivemos a execução do Campeonato Brasileiro. O planejamento tem que partir do Campeonato Paulista. A gente tem uma competição super difícil. Esses jogadores que renovaram foram fundamentais e importantes na conquista não só do acesso como também do título. E eu fiquei muito feliz da diretoria dar esse respaldo de poder renovar com todos esses jogadores. O Pituco eu acho que não vai ter problema nenhum. E a gente, a questão também de acerto. E a expectativa é de que a gente tenha agora nesse planejamento o discernimento de saber quais são as opções que nós temos. A gente sabe que precisa ter alguns setores que a gente acha que é necessário ter jogadores de reposição, jogadores que vêm para jogar. E para que a gente mantenha o mesmo nível no Campeonato Paulista. Agora, de uma coisa é certa, a gente não vai trazer todos agora. A gente vai trazer alguns porque a gente vai iniciar o trabalho para saber se realmente. Porque, de repente, traz todo mundo, não pode contratar mais ninguém por causa das 25 inscrições. Então, a gente tem que ter um pouquinho no pé no chão. Eu acho que o grupo está montado. 85% a 90% do grupo já está aqui. E o resto agora é a gente poder ajustar aquilo que vem aí para poder nos ajudar. Então, espero que a gente seja feliz nessas contratações e tenha a possibilidade de agregar cada vez mais esse grupo aí. O primeiro grupo do Botafogo, acho que no Campeonato Paulista não tem grupo fácil. Eu acho que o Botafogo está numa condição de buscar o seu espaço dentro do grupo. Tem que ser competente para isso. Em relação às contratações em números de 25, que é o que limita a gente a poder atuar, a gente vai ter... Espero que a gente tenha essa escolha bem acertada. E a outra pergunta é... Dos seis rebaixados, eu acho que o Campeonato Paulista se torna mais difícil ainda. Então, a gente tem que estar mais atento em relação a, principalmente, a essa zona de rebaixamento. Mas o Botafogo tem que pensar de estar entre os oito, né, para a gente não correr nenhum risco. Eu acho que esse é o planejamento que a gente tem que ter. A gente sabe que vai ser um campeonato difícil, como foram todos os outros. E eu espero que a gente tenha a felicidade de fazer uma grande competição.